A Prefeitura de Sorocaba realiza testagem rápida de HIV e sífilis. Os testes acontecem em um terminal de ônibus da cidade. É a notícia, Eduardo Paulo Atamanda, para o ar. É nesta tenda montada no Terminal São Paulo que são feitos os testes rápidos de HIV e sífilis, doenças sexualmente transmissíveis. Ao lado, um espaço para orientar a população sobre as doenças. A Rita estava passando por aqui e resolveu fazer. Passando aqui, indo no médico ver minha mãe, aí eu já falei, vou dar uma passadinha lá para aproveitar e cuidar da saúde, é bom. Os testes são de graça e aplicados pelos profissionais da Secretaria da Saúde do município. Nosso objetivo é sensibilizar a população quanto à importância do diagnóstico precoce do HIV e da sífilis. Porque a pessoa sendo diagnosticada precocemente, ela tem uma melhor qualidade de vida e a gente consegue, dessa forma, reduzir a transmissão desses vírus. O teste é muito simples. A enfermeira higieniza todo o local, prepara o material, é só uma picadinha e o resultado sai daqui 15 minutos. A Maria já fez o teste, agora espera pelo resultado que logo, logo sai. A gente, às vezes, não tem tempo de ir num posto de saúde, né? E quando vai, às vezes, não tem como, né? Aí tá fácil aqui, né? Já tá indo pro serviço, já aproveita e já faz, né? Em Sorocaba, foram registrados só neste ano 416 novos casos de sífilis e 152 de HIV. Quem não conseguiu fazer o teste aqui, a coordenadora do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis explica que também pode ser realizado no centro de testagem e aconselhamento. Nessa semana, nós estaremos atendendo até às 19h e, na outra semana, a gente volta para o nosso horário normal, de segunda a sexta, das 8h da manhã até às 15h30. Lembrando que, no sábado, também estaremos atendendo para ampliar esse acesso à testagem. É rapidinho, né? Para cuidar da saúde é muito importante, né? Viver é bom. Isso aí. Com a Fernanda, claro, deu tudo certo, né? Negativo, com certeza. Bom, os testes no Terminal São Paulo estão disponíveis até às 7h da noite. Os testes também podem ser feitos no Centro de Testagem e Acolhimento, que fica na Vila Hortência, Rua Manuel Lopes, número 220. O horário está estendido até o dia 4 de janeiro, das 8h da manhã até às 7h da noite e sábado, aliás, 4h de dezembro, até depois de amanhã, não é? Não, até sexta, 4h de dezembro, das 8h da manhã até às 19h, e sábado, dia 5, das 8h da manhã às 2h da tarde, tá bom?